Sabe quando um deputado agride verbalmente ou fisicamente um outro parlamentar? Ou quando ele fralda o registro de presença no plenário ou em alguma comissão? Essas são algumas práticas que são consideradas falta de decoro. Está no ar o Política Fé, onde você aprende sobre política enquanto toma alguns goles de café. Eu sou o Paulo Ganim e já peguei minha xícara. E você? Para fiscalizar e denunciar práticas irregulares dentro do parlamento, existe o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Este conselho existe desde 2001 e tem como principal finalidade cuidar das penalidades quando há descumprimento das normas dentro da Câmara. O conselho é composto por 21 membros titulares e 21 membros suplentes, com mandato de dois anos. E eles não podem ser substituídos a qualquer momento. O Conselho de Ética atua de acordo com a mesa diretora da Câmara para instaurar o processo disciplinar. Então, deputados, comissões e cidadãos em geral podem fazer o pedido à mesa. Os partidos políticos que têm representação no Congresso Nacional também podem enviar representações à mesa diretora, que então enviará ao Conselho de Ética. Os trabalhos do Conselho são regidos de acordo com o regulamento próprio, que determina como vai funcionar o trabalho, de acordo com o Código de Ética e o regimento da Câmara. O trabalho do Conselho fica ainda mais em evidência em casos emblemáticos, como o da deputada Flor de Lis, acusada de assassinar o seu marido, e do deputado Wilson Santiago, acusado de utilizar as dependências da Câmara para o ato de corrupção. Porém, nenhum dos dois casos ainda chegou ao Conselho, também por conta da pandemia. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu te explico. Política Fé fica por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Eu sou o Paulo Ganim e espero você semana que vem para mais um Cafézinho. Ficou com alguma dúvida?